A CETAM TV veio hoje ao distrito de Manituba, distante 38 quilômetros da cidade de Kisheremobim, para falar de um evento muito bacana que acontece por aqui. É o Manitumba Open Air. Nós iremos conversar com alguns dos organizadores, com as bandas e também com o pessoal que vem curtir o show. Vamos com a gente? Nós já estamos no local onde vai acontecer o Manitumba Open Air e estamos aqui com os organizadores do evento. Vamos entender um pouco mais sobre o evento, como ele começou, de onde ele surgiu e como é a edição deste ano. Estamos aqui com o Paulo Araújo e ele vai falar um pouco de onde surgiu a ideia do evento. A ideia do evento foi no grupo de uma rede social. A gente fez o grupo visando unir mais as pessoas que gostam de rock, que gostam de metal. O evento surgiu como uma brincadeira mesmo em uma rede social e agora a gente está realizando o sonho de trazer bandas para cá, para o interior de Kisheremobim, na zona rural. Então, surgiu assim, como uma brincadeira, em uma rede social. Agora a gente está um passo à frente e já está trazendo bandas, fazendo shows com esse nome. E já falando em nome, de onde surgiu a ideia de um nome tão curioso? O distrito se chama Manituba, mas o evento em si é o Manitumba. Por quê? É um pouco, exatamente por causa do nome do lugar, Manituba, né? Então, para ficar um pouco mais, como eu diria, um pouco mais sombrio, a gente colocou Manitumba, né? Com o final tumba, para ficar assim, um pouco diferente, para ficar mais, exatamente para despertar a curiosidade das pessoas e tal. Para ficar mais sombrio, um lado mais sombrio. Certo. E com relação a... já aconteceram algumas edições. Esse ano de 2018, qual será, digamos assim, o número da edição? A gente já está na terceira edição do Manitumba. Aos Trancos e Barrancos a gente vai conseguindo cada vez mais. Cada show é muito difícil para a gente, mas a gente já está na terceira edição. Vamos continuar aí até... não se sabe quantas. Até uma milésima edição, quem sabe. Com relação às bandas, quem é que vai tocar aqui no palco do Manitumba em 2018? Nós temos quatro bandas, mais o Paulinho, ex-de-roleta, que ele vai abrir. A gente tem a banda Achados e Perdidos e Fusaca, de Quixadá. Temos também duas bandas de Baturité, que são Mud Noise e Servant, que vai tocar nessa quarta edição do Manitumba. Interessante que são bandas de cidades mais próximas, como Quixadá, e também mais distantes, como Baturité. De onde vocês conseguem, digamos assim, fundos para realizar este evento? Na verdade, a gente não tem muito apoio. A gente batalha mesmo, é na força. É matando o leão por dia e todo mundo engajado para a gente fazer este evento. A gente consegue contatos e tem muitos amigos aqui no Ceará mesmo. E dá para trazer essas bandas de fora. É tudo na marra mesmo, é na vontade de fazer, no amor pela música e pela nossa música que toca aqui na Manituba. Por ser um evento voltado para o rock, que não tem tanta aceitação aqui no interior e propriamente no Ceará inteiro, no Nordeste, qual seria, qual a ajuda que o poder público dá para os organizadores, para o evento acontecer? A gente não tem nenhuma ajuda de nenhum órgão público, nem da Secretaria de Cultura. A gente faz rifas, bingos e tira até do nosso próprio bolso. A gente cobra sim bilheteria, essas coisas do tipo, mas são voltadas para pagar os gastos do evento, que não são nem suficientes. Então a gente queria enfatizar essa questão de que a gente não tem um apoio mais da... Nunca teve, na verdade, da Secretaria de Cultura. E o evento acontece daqui a pouco, no Clube do Esquenta, aqui da sede do Distrito de Manituba. E qual a expectativa de vocês, organizadores, para o evento? Então, a expectativa é sempre de fazer um bom show em relação às bandas. Elas visam bastante não deixar a galera ficar parada. O intuito maior, acima de tudo, é a diversão. Todo mundo se divertir, procurar se divertir o máximo, sem violência. E é isso mesmo, é juntar a galera, beber um pouco, se divertir. E é isso. As pessoas têm até um certo preconceito com relação a quem curte rock, que acha que seria um evento violento. Mas, na verdade, não. Já está na sua terceira edição. E é um evento muito... que todo mundo só se diverte, não tem nenhum tipo de confusão. E isso é uma coisa muito bacana para mostrar para as pessoas. Exatamente. Tem essa parte. Porque a gente junta gente do Ceará inteiro, vem banda de gente de fora, de outras cidades vizinhas. E tem isso de ter bastante união, ninguém... não tem nenhum princípio de confusão. Então, a gente se orgulha bastante disso. De ser... a gente é um público muito unido, né? A gente está aqui só para curtir a música, se divertir e reencontrar amigos, essas coisas. Apenas para isso. Isso é uma coisa que deixa a gente bastante... é orgulhoso, né? Do nosso público. E ano que vem tem mais Manitumba? Opa! Opa! Claro que sim. Ano que vem cada vez mais forte. Esperamos mais bandas, provavelmente. E trazer mais público também. Sempre fazendo planejamento. Que a gente faz um festival por ano. Mas é o ano inteiro a gente dedicado para realmente fazer a coisa acontecer. Então, ano que vem, expectativas a mil. E a gente vai fazer melhor que esse ano. E é sempre assim, tentando melhorar a cada edição. É isso aí. Então vamos aproveitar esse Manitumba. Manitumba! O evento já já vai começar e nós estamos aqui com o pessoal da Cervant. A Cervant que toca mais para o lado do metalcore, né? É isso, Fred? É isso. E eles vão falar um pouco para a gente sobre como é tocar no Manitumba. Fred, não é a primeira vez. Bem pelo contrário, vocês já todo ano praticamente estão aqui. Qual é a sensação de todo ano estar aqui na Manitumba tocando para esse público? Pô, é uma sensação muito foda. Desde a primeira vez que a gente veio até agora. É recepção incrível. Vocês dão um suporte grande para as bandas, para a gente. É um negócio que a gente só tem a agradecer mesmo. A vibe de estar aqui é surreal. Paulo, e todo ano, mas todo ano é diferente ou não? É, a gente sempre tenta trazer o nosso melhor. E sempre a gente busca melhorar mais o nosso repertório para trazer o melhor do metal aqui para vocês. Nós estamos aqui com o Paulo Henrique, que tem uma identificação muito grande com o Manitumba e com a Manituba. Paulinho, o que é para você o Manitumba? O Manituba, assim, eu acho que assim, desde a forma, da primeira vez que a gente fez o primeiro evento com o Renato, foi uma revolução que a gente encontrou dentro do interior, dentro de outro interior, né? Que a gente pôde estar fazendo, até mesmo que falta dentro da nossa cidade aqui, tá entendendo? Com uma galera totalmente alternativa e muito massa, assim, do rock and roll. E assim, para mim é o... pode falar palavrão ou não, né? Pô, então assim, muito massa, sei lá, é uma emoção muito grande estar aqui, é muito forte isso aqui. Até mesmo pelo Renato, a gente poder estar fazendo isso aqui, então é muito foda para mim. E para você, você já participou aqui como a banda de rolê e agora vai vir tocar com o Paulinho. Qual é a emoção de estar aqui? Bom, cara, para mim, massa. Para começar, eu acho que esse evento existe hoje, porque é a primeira vez, tipo, o Renato e outros caras viram a gente tocar na cidade. A primeira banda que veio para cá foi de rolê, né? A gente tocou na Veneza, certo? Aí, depois, sei lá, Cor do Destino, o cara veio a falecer, né? E tal. E a gente veio, inclusive, mostrar uma música que a gente fez aqui para ele, o cara fez para ele e tal. A gente fez os arranjos na guitarra e a gente vai tocar em homenagem a ele. E é isso, né? Massa, o evento show de volta. Então vocês vão tocar autoral também, né? Nesse breve, nessa breve apresentação, mas também vai ser autoral. Isso, no caso, a gente tem um trabalho autoral que a gente não pôde estar mostrando hoje com banda, mas, no caso, a gente são os guerreiros, levantamos a bandeira, nunca deixaremos de fazer isso. E a gente vai continuar com o legado do que a gente já fez e não vai desistir. Essa é a palavra que traduz tudo o que a gente hoje é. De rolê para sempre e para sempre de rolê. Obrigada a vocês e bom show! E a gente está aqui com a banda Mud Noise, de Baturité. Vocês tocam que tipo de música? Digamos assim, grunge alternativo. Você não é necessariamente a primeira vez que está vindo aqui no Manitumba, porém, com a formação atual, seria? É, com essa formação aqui agora, basicamente a gente já tocou só eu e o Marinaldo antes. E como é o público daqui de vocês que já tem essa experiência? Bom, sinceramente, eu acho que foi um dos melhores cantos que a gente já tocou. Realmente, assim, não querendo enaltecer para a gente estar aqui agora, mas foi um dos lugares mais legais que a gente já tocou aqui. A vibe do pessoal? É, muito bacana, o pessoal interage realmente com o pessoal da banda e tudo. Vocês costumam fazer show aqui na parte da região central do Ceará? Digamos assim que a gente está voltando agora. É, porque a gente passou um tempinho fora e está recomeçando agora. Vocês em Baturité, no caso, tem um cenário musical voltado para o rock mais forte do que aqui, acredito eu? Na cidade até, mas a cena lá, sendo bem sincera, ainda é fraca, para a gente dizer que tem um conhecimento, uma cena maior lá, por causa desse negócio de banda mesmo. Então, no caso, qual a importância de um evento que, de certa forma, abre espaço para bandas de rock, rock alternativa e tal, num lugar que deixa a desejar, digamos assim? Tanto é que a gente comenta bastante isso, porque, digamos assim, numa cidade pequena como Baturité ou então aqui, a galera se mobiliza para fazer um evento desse tipo, uma coisa que dá muito trabalho mesmo. E tem certas pessoas que se dizem da cena que não chegam junto, que não valorizam, que não vão atrás, mas querendo ou não, a galera está aqui para fazer esse negócio aqui, está querendo, está com vontade de estar curtindo, só que falta um conhecimento até mesmo pelo pessoal que diz que curte. Obrigada a vocês, ótimo show e obrigada, viu? Nós estamos agora com a banda Fusaca de Quixadá, eles tocam mais para o lado do punk rock, não é isso? Sim, sim, é isso. Vocês estão estreando aqui no Manitumba, qual a expectativa para o show? É, nossa primeira experiência fora do eixo, Kixará e Itapeú, a gente está muito ansioso para fazer um show muito massa para vocês aí, a gente começou ano passado, em 2017, e a gente está esperando aí que seja um show muito massa com todos os artistas que vão tocar hoje em noite aí. Como que, o repertório de vocês, o repertório? Não entendi. O repertório de vocês, tem autoral, tem só cover, como que é? O repertório rola mais uma parada autoral, mas rola uns cover punk aí, uns negócios mais doidos aí. E vocês esperam, o evento é anual, vocês esperam vir em outras edições e tudo mais? Sim, com certeza. A gente tem um trabalho autoral, como o Manuel falou aí, né, a gente está sempre produzindo e ensaiando, a gente espera vir aqui no ano seguinte, para a gente continuar o nosso trabalho aí juntamente com outras bandas. Pessoal, obrigado, viu? Bom show para vocês. Valeu! A gente está aqui agora com o pessoal da Achados e Perdidos, que vai abrir aqui a parte de bandas do Manitumbo Penhé, e a gente vai conversar com eles sobre o repertório. Vocês tocam, digamos assim, a unanimidade que a galera curte, né, que seria o rock nacional, embora toquem também outros estilos, digamos assim, dentro do rock. É, sempre uma intercessão de coisas, né, na verdade a gente não se prende a nenhum estilo, a gente vai o que a gente tem vontade mesmo, o que a gente sabe fazer, que é o rock, seja ele na forma de hardcore, indie rock, mas sempre na língua portuguesa, que é a nossa. No caso vocês são de Quixadá, acredito eu, todos eles. E como é tocar, digamos, fora de Quixadá? Não sei se vocês já têm essa experiência, mas como que é? É a nossa primeira vez e é muito gratificante estar aqui, porque é uma experiência nova, a gente já teve propostas para ir a outras cidades, só que essa está sendo a primeira vez de tocar aqui. A gente está bem animado, confesso que um pouco nervoso, mas vai dar certo, é massa, vai ser massa, é muito massa. No caso você faz parte de duas bandas que vai estar tocando aqui, então, qual a sensação? É assim, para falar a verdade, estou um pouco acostumado já, só que não deixa de ser cansativo, mas mesmo assim participar dessas duas bandas é muito foda, eu gosto muito de trabalhar com essas duas bandas, muito bom mesmo. Qual a sua expectativa para o show? Ah, a gente acha que vai ser muito massa, que o pessoal vai gostar e a gente espera que a gente goste também. Nós estamos com um participante muito especial aqui do Manitumba, o Milo Mike, tudo bem Milo? Tudo. Quantos anos você tem? Sete. E você, por que você veio para cá hoje? Porque eu gosto de rock. Aí foi, quem foi que te ensinou a gostar? Meu tio. É, e qual a sua banda favorita? Iron Maiden. Muito bem, obrigada, viu Milo? Bom show para você. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará. O que você veio para cá hoje? E aí, tem gente.